E aí, Carlinhos, cadê aquela colher, Carlinhos? Cadê aquela colher vermelha? Ah, uma colher nessa calda! 12 e 7, estamos de volta com o programa da Comunidade, hein? É meio difícil apresentar o programa com esse cheiro de chocolate, sabe? E quando eu peguei esse bolo, que fui eu que tirei a tampa desse bolo. Esse bolo tava quente por causa dessa calda. É o bolo de hoje, do agora... É, Ricardinho, tá delícia, olha. É o bolo de hoje do agora premiado pra você que tá ligando pro 3307-3951 e 3307-3952. Porque o agora premiado de hoje traz o super bolo de chocolate, com calda de chocolate. Ser humano, vem cá, garoto, vem cá, vem cá, garoto. Olha esse garoto, trouxe da casa dele um garfo, olha, presta atenção. É pra comer, é? Não pode, não pode, que é pra dar pro pessoal de casa. Quando mandar um bolo, tem que mandar dois pra gente provar também. Ou pelo menos uma porção extra de calda, né? É. Pra gente comer de colher assim. O apresentador fica com aquela vontade de comer. Só um apresentador, né? O câmera não, né, Carlinhos? Cinegrafista não, né, Carlinhos? Toma, avô, leva esse garfo, que se fosse uma colher que vem mais, garfo nem deve, vai derramar a calda toda com garfo. Mas valeu a intenção em me ajudar. Doze e oito, você liga pra cá e na hora que eu disser alô pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, que tem lá no Parque 10 e na... no Parque das Laranjeiras. Parque 10 e Parque das Laranjeiras. E você liga 994-26-7161 e 998-982-72-2639. Pense numa gostosura. Bom, viu, minha gente? É difícil você manter a dieta. É muito difícil, com tanta coisa boa no mundo. Claro que comida boa, assim, saudável, também é gostosa. Mas um bolinho de chocolate, essa altura do campeonato, não sei por que eu tô com essa vontade doce, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Doze e nove, o que que vem pela frente, diretor? Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, participa pelo 99153-7959, que a gente tá aqui, olha, esperando pela sua foto e pelo seu vídeo. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Olha só o que a gente vai trazer pra você. Trabalhadores da BR Distribuidora, que é subsidiária da Petrobras, subsidiária da Petrobras, inicia um greve hoje, por tempo indeterminado. Olha só que história e eu acho que é por causa da questão... Acho não, eu penso que seja por causa da privatização, porque eles estão querendo privatizar 51% da Petrobras. Vamos trazer o Fred Rocha, que o Fred Rocha vai trazer outros detalhes pra gente aqui na tela. Fred, é contigo. Desde cedo, os trabalhadores da BR Distribuidora estão aqui na rua do Marabatá, no Distrito 2, fazendo uma manifestação. Eles são contra a privatização da BR. Eles são da área de abastecimento e por isso estão aqui impedindo os caminhões que passam para dentro da BR. No entanto, aqui existem também outras refinarias e alguns desses caminhões estão passando. Eu vou conversar aqui com o Roberto Miranda, que é o presidente do sindicato Citramico. Sr. Roberto, qual que é a principal reivindicação de vocês com essa questão da privatização? Vocês têm medo que caso isso aconteça, haja desemprego no setor? Exatamente. O desemprego vai ser muito grande em todo o sistema Petrobras. E acontecendo da Petrobras Distribuidora ser privatizada, vem consequência a holding, vem consequência a outros setores que pertencem a Petrobras. Por exemplo, eles estão querendo também privatizar a Liquigás, a segunda maior empresa de distribuição de gás de cozinha, que já também está no processo de privatização. Dessa forma, os trabalhadores dessas empresas serão extremamente prejudicados do seu emprego. Na verdade, quantas pessoas estão participando aqui e também se essa manifestação está sendo realizada também em outras partes do país? Está sendo realizada em outras partes do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e outros estados. Nesse momento, nós temos comunicação que já está paralisada em todo o Brasil, 22 estados. Faltam alguns poucos que ainda vão aderir e que já disseram que vão participar. Mas nesse momento, 22 estados são com as suas paralisações nos terminais. Muito obrigado pelas informações. Uma fileira de caminhões está aqui na rua do Marapatá porque são os caminhões que pertencem à BR Distribuidora que os funcionários não estão permitindo a passagem. No entanto, os caminhões de outras refinarias que ficam também no mesmo sentido estão até passando. Mas agora há pouco, o motorista de um desses caminhões tentou passar sem antes dialogar com os manifestantes. O que houve é que você está vendo aí. Houve uma certa discussão, um certo impasse entre os manifestantes e também o motorista deste caminhão que ficou filmando a ação aqui dos manifestantes que não queria deixar ele passar da forma como ele veio. E como eu disse, os caminhões das outras refinarias estão passando. No entanto, é preciso parar, se identificar, dizer qual a empresa que trabalha para depois passar. Segundo os manifestantes, eles devem ficar paralisados por pelo menos cinco dias. Isso é uma manifestação, segundo aqui o Sindicato Nacional. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Lembrando para o pessoal aí de casa, que não tem muita informação sobre como é o regime de emprego da Petrobras, apesar dos funcionários prestarem concurso público para poder ingressar na corporação, ingressar ali na Petrobras, eles são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Significa que eles são contratados, mas tem o contrato de trabalho deles e podem ser demitidos também sem justa causa. Ou com justa causa, se eles derem causa a uma investigação e aí tem que ser feito um processo dentro da empresa para que eles sejam demitidos. Mas podem ser demitidos sem justa causa. É óbvio que eles terão todos os direitos que uma demissão sem justa causa numa iniciativa privada, por exemplo, tem. Então é por isso que eles estão com medo de perder o emprego, porque eles são contratados pelo regime seletista. Fazem o concurso, fazem sim um concurso. E você que está aí do outro lado já deve ter ouvido falar muito que a Petrobras sempre lança editais de concurso público. Mas o contrato de trabalho não é estatutário, ou seja, não é estável. O funcionário não fica o resto da vida contratado sem o risco de ser demitido. Ele pode ser demitido desde que a Petrobras pague todas as verbas indenizatórias relacionadas aos direitos trabalhistas e relacionados a uma demissão sem justa causa. É por isso a preocupação. São 12 horas e 14 minutos e a gente agora muda o assunto e vai falar de polícia. Olha só, um técnico em refrigeração foi morto na frente da namorada. O crime aconteceu na Zona Oeste da cidade. Quem traz a reportagem para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Vamos acompanhar? Bruno, é contigo. Carlos Maricelo Pereira, de 32 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira, por volta das 4h30, no Parque São Pedro, no Tarumã, na Zona Oeste da cidade. Segundo testemunhas, a vítima estava com a namorada, chegando nesta casa. Um homem desceu de um carro, o seguiu e fez os disparos. A namorada dele não ficou ferida. Segundo a perícia, foram três tiros, dois na cabeça e um nas costas. O motivo do crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Não era para ficar vivo mesmo, né? Dois tiros na cabeça é muito complicado e não acaba por aí, não. Fim de semana, infelizmente, principalmente ontem, que foi Dia dos Pais, também teve outras mortes, como nós noticiamos no início do programa. Duas mortes foram registradas. A gente vai trazer para você agora uma na colônia Antônio Aleixo, né? E a gente vai trazer para você agora essas duas mortes, infelizmente, no Dia dos Pais. Você que está acompanhando informações, é uma tristeza, né? No Dia dos Pais, a gente trazer uma notícia como essa e parece que uma dessas pessoas tinha envolvimento com uma facção criminosa aqui da capital. Doze horas e quinze minutos é reportagem na tela do programa, na tela do Agora. Por volta das seis horas da manhã, Emílio Martins, filho de 22 anos, foi encontrado pelo próprio pai, próximo à casa em que morava, na rua Marciano Armon, na Cachoeirinha. Foi quando eu abri a porta aqui, eu enxerguei ele, meu Deus, porque eu vi o sangue, ele matou o meu filho. Já pensou? Segundo informações da família, a vítima foi morta a pedradas. Ele estava com ferimentos na cabeça e no rosto. O jovem saiu de casa na noite de sábado apenas para fumar um cigarro, mas não retornou. Os vizinhos não viram nenhuma movimentação. No outro caso, na colônia Antônio Aleixo, um homem de aproximadamente 20 anos, ainda não identificado, foi encontrado por um vigilante com dois tiros na cabeça e outro na perna. Ele tinha uma tatuagem de flor no braço direito. De acordo com a polícia, pertence à facção criminosa Família do Norte. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em sequestros e homicídios. Olha só, gente, que complicado, né? Aí, a gente é que discute essa situação do que é droga, do que é essas facções criminosas. Por que facção criminosa se junta? Por que pessoas se aglomeram, se unem para poder cometer crime? Por causa disso, por causa do tráfico de drogas, disputa por territórios de tráfico de drogas. Infelizmente, o fim é esse, o fim é morte. A gente viu que aquele homem lá da colônia Antônio Aleixo, que foi encontrado por um vigilante, tinha inclusive uma tatuagem de palhaço no braço. Isso significa que é matador de policial. Quer dizer, é muito complicado, é uma situação que não tem volta. O crime, se você não resolver sair do crime, o crime vai tirar você do mundo. Essa que é a realidade. E o outro caso é esse pai que está chocado. É um pai que está em estado de choque. Ele não sabe nem o que, não caiu a ficha dele ainda, quando ele sai da porta de casa e encontra o filho morto no quintal. Não se sabe se foi um latrocínio. Esse aqui é o caso lá da colônia Antônio Aleixo, da tatuagem de palhaço. Falando daquele outro caso que a gente trouxe para você logo no início aí, que a Sara trouxe, aqui da Marceano Armour. Então, esse aqui, esse caso, exatamente. Um perigo, quer dizer, por que ele foi morto? Ele saiu para fumar um cigarro, foi morto a pedradas. Pode ter sido um assalto, pode ter sido uma tentativa de assalto. Não se sabe. A Delegacia de Homicídio e Sequestro vai investigar o caso. Mas, infelizmente, um dia dos pais triste para esse senhor, né? 12 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Na semana passada, a gente falou com você sobre os casos de violência doméstica. E, principalmente, que a Lei Maria da Penha estava completando 10 anos desde a sua promulgação. Que é uma lei que é para, justamente, coibir a violência doméstica. A violência contra as mulheres e também de quem está envolvido ali no âmbito doméstico. E um dos números que a gente acabou noticiando aqui é que, pelo menos, 17 mil processos estão parados nos juizados especiais que aplicam a Lei Maria da Penha. Foi feito, inclusive, um convênio com o Tribunal de Justiça e a Assembleia, se eu não me engano, foi isso ou não foi? A Assembleia, para poder trazer servidores e funcionários para poder colaborar para diminuir esses processos. E um mutirão está sendo realizado hoje lá no Educandos. A Priscila Mello foi lá conferir direitinho e vai trazer outros detalhes para a gente aqui na tela. Priscila. Pois é, ao todo, são mais de 17 mil processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o objetivo do mutirão que começou hoje, aqui no segundo juizado, é que esses números de processos diminuam. Nessa etapa do mutirão, são 1.500 audiências agendadas. Nós esperamos concluir pelo menos 70% desse número, ajudando a reduzir o acervo acumulado. A campanha nacional e aqui no Amazonas vão ser duas semanas e vai até o dia 26 deste mês. Então, são mais de 1.500 audiências previstas para serem atendidas no mutirão. É um mutirão que envolve todo o sistema de justiça, a OAB, a Defensoria, o Ministério Público e a magistratura. Nós pautamos em torno de 1.500 audiências. Esperamos concluí-las. A expectativa é que pelo menos 70% dessas audiências sejam atendidas. Segundo a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, foram mais de 5 mil ocorrências registradas no primeiro semestre deste ano. As vítimas que estão entre essas 1.500 audiências foram notificadas para vir aqui na segunda e na primeira vara que funciona na Zona Leste. O mutirão vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h até as 6h da noite. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Só fazendo uma correção, o convênio foi feito com a Câmara Municipal de Manaus, tá, gente? Não foi com a Assembleia Legislativa do Estado, não. São 12h20min, é importante a gente trazer essas informações aqui, principalmente para que... Tem muitas mulheres aqui que querem resolver logo essa situação de visita doméstica, porque o pai, né, às vezes o marido tem filhos com a... Tem filhos com a mulher e aí diz, ah, eu quero só visitar. Tá afastado da casa porque cometeu uma violência, tem que ficar a 300 metros daquela mulher, mas aí rapidinho vira um pai atencioso, um pai amoroso, e diz, olha, eu não quero papo contigo, não. Eu quero ver as crianças. Não é assim. Se é para ter carinho, tem que ter carinho enquanto está dentro de casa com todo mundo da família. Não adianta você querer dar na cara da mulher e depois querer ser carinhoso com os filhos. Um homem que é carinhoso, ele é carinhoso por inteiro. Ele não é só carinhoso com a metade do mundo, não. Ele é carinhoso com todo mundo, principalmente quem está dentro de casa. Carinhoso com a mulher, carinhoso com os filhos, e aí não vem que essa história de... Eu já vi muito esse caso também, já vi muitos casos como estes, que a gente traz aí. Que é o pai bater na mulher, agredir a mulher, a mulher toma coragem, vai para a delegacia, denuncia. É colocada uma medida restritiva pela juíza ou pelo juiz, que impede o pai de se aproximar da casa. Aí o pai começa a ligar dizendo, eu só quero ver meus filhos, doutora. Eu só quero ver meus filhos. Eu não quero falar com ela, não. Eu quero ver meus filhos. Mas na realidade, quando vai ver o filho, dá aquela olhada atravessada, fica soltando farpa em cima da mulher, faz ameaças veladas. É por isso que tem, é por isso que tem a medida restritiva. E fica usando os filhos para fazer ameaça para a mulher. E olha, eu vou falar uma coisa para você que eu ouvi na semana passada de uma da delegada. Aliás, foi da delegada responsável pela delegacia da mulher. Ela disse, a mulher que hoje, por causa de uma exposição que teve de fotos, de mulheres que sofreram violência dentro de casa dos homens dela, dos maridos delas. A mulher que hoje está viva fazendo essa foto, foi que teve coragem para denunciar. Não espere a morte bater na sua porta, porque depois que a morte chegar, acabou. Não tem mais jeito não. Denuncia logo e sai de perto desse cabo. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Ele vai dar o jeito de você achar o meio. Se está ruim com ele, não vai ficar pior sem ele não. Vai ficar é melhor. 12 horas e 22 minutos. A gente continua falando de polícia. Você que tem do outro lado acompanhando as informações aqui do programa da comunidade. O Fred Rocha vem agora na tela com mais uma notícia da nossa ronda policial do programa da comunidade. Fred. Paulo César Silva Pinheiro, de 33 anos, estelionatário, acostumado a enganar estudantes aqui da capital. Este ano enganou pelo menos sete comissões de formatura. Um prejuízo que gira em torno de 300 mil reais. Mas, para ele, isso tudo terminou na última sexta-feira, quando a polícia conseguiu prender esse suspeito no Veralves, na zona centro-sul aqui da capital. Ele estava dentro de uma lanchonete, conversando já com possíveis vítimas na hora que a polícia chegou e conseguiu efetuar a prisão. Aqui ao meu lado, o delegado Rodrigo Barreto, que é titular da primeira seccional sul, que vai explicar para a gente como que ele agia, doutor. Ele, no primeiro momento, ele trabalhava em empresas voltadas para a festa, para a formatura, né? Depois que ele adquiriu conhecimento, trabalhando na área, ele resolveu abrir a própria empresa, chamada Toda a Formatura, e ele oferecia todo tipo de serviço. Como cerimonialista, os estudantes o contratavam, e ele acabava entrando em contato com espaço para eventos, espaço para culto, flores, banda, e outro tipo de serviço. E ele ficava como o gerente dessa prestação, com todos os outros prestadores. Só que o problema é que chegou um momento que ele não mais conseguiu honrar com os compromissos, e ele desencadeou no fechamento da empresa, e ele acabou sumindo, e deixando todos os diversos alunos, mais de 100 alunos, no prejuízo, e frustrando o sonho de todos esses. Agora as pessoas pagavam por meio de boleto para ele, quando ele recebia esse valor, ele sumia, mudava de endereço? Ele gerava um boleto no nome da empresa, e parcelava o pagamento. As pessoas iam pagando, e ele acabava mostrando uma má prestação de serviço, ou falsa prestação de serviço. Ele mostrava o evento, dizia que o espaço físico já estava alugado, ele dizia que já tinha fechado o contrato com a empresa. Nós procuramos, através da equipe de investigação, prestadores de serviço, que negaram ter qualquer vínculo com ele, inclusive espaço físico. Nós fomos num espaço físico, e vimos que o sírio-libanês, por exemplo, nós fomos ao sírio-libanês e vimos a reserva do espaço para aquela determinada turma. E constatamos que não tinha nada reservado, justamente para efetivar o golpe. Porque a gente não só ouviu a versão passada pelas vítimas, como nós fomos apurar. Se aquilo correspondia com a verdade, vimos que era verdade o golpe e o crime de estelionato ficou evidenciado. Muito obrigado pelas suas informações. A polícia investigou o suspeito durante quatro meses. Ele foi apresentado aqui na Delegacia Geral. Daqui a pouco vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele vai responder pelo crime de estelionato. Fred Rocha, para o Agora. Obrigada, Fred. Olha só, estava agora conversando aqui com o diretor. Deixa eu dizer uma coisa. Você passa lá quatro a cinco anos numa faculdade, ralou que só para poder concluir o teu grau e receber o teu grau, a festa é o de menos. Se você fez uma pesquisa nos principais pontos da cidade aí, viu que a tua festa vai custar... Vamos dar um exemplo aqui. R$ 70 mil, da turma toda, tá? Eu estou dizendo, vamos dizer R$ 70 mil. Aí chega um caboclo que diz assim, não, eu vou fazer tudo isso aí por R$ 50 mil. R$ 20 mil de diferença para você pagar espaço, buffet, decoração, de repente uma banda que vai tocar lá, ou um DJ, desconfia. É melhor tu pegar o teu dinheiro, fazer um jantar bem legal com a família toda e comemorar a conclusão do teu curso, do que levar um golpe no meio da lata. Se você não consegue contratar, porque não tem o dinheiro para contratar uma empresa que já é reconhecidamente na cidade, que já é reconhecida na cidade, e tem várias por aí, que fazem esse tipo de serviço, várias cerimonialistas conhecidas na cidade, que prestam justamente essa direção e essa gerência, não faça, não entre nessa turma. Diga simplesmente, não, 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 eu vou fazer uma festa só com minha família mesmo, porque o pior já passou. O mais importante é a caboca virar lá, reitor ou reitor, e dizer com cedo grau, acabou o resto. Se tu vai comer comida assim, se tu vai cantar, se tu vai dançar, se não sei o quê, não pode pagar, ou tá muito barato, tá desconfiando, não entra nessa jogada. Sai disso, olha, eu não vou poder, gente, sinto muito, é muito tempo colaborando, eu tô achando que o dinheiro tá muito pouco, pro tanto de coisa que essa pessoa tá oferecendo, tá ofertando, não cai nessa. Se não pode fazer uma festa que tá dentro dos preços do mercado, se a disparidade é muito alta, se o valor é muito diferente, desconfie. Não vai nessa barca furada, faz uma economiazinha, chama o pai, a mãe, os irmãos, se quiser me convidar eu também vou, e a gente faz ali uma festinha, e pronto, comemora o teu grau, que é a melhor coisa. O que importa mesmo em terminar uma faculdade, o que importa mesmo é a colação de grau, que aí sim, esse momento que é um momento emocionante, que a hora que você pega o canudo lá, chega e fica toda arrepiada. Pega o canudo, porque a história e a trajetória de quem faz uma faculdade não é fácil. Não é fácil. Eu não estou dizendo pra ninguém, pro pessoal parar de fazer festa, não. Se você vai contratar uma cerimonialista ou uma empresa pra isso, que é conhecida na cidade, e a turma tem condições de pagar o preço, ótimo, festa é legal. Minha colação de grau, a gente fez uma festança, muito show. Agora, vem um caboclo desse aqui, e dá o get out, dá o babau, como eu disse no início do programa, em sete comissões de formatura. Safado. Mais daqueles assim caprichados, Ricardinho. É safado daqueles assim com todos os, né, com todos os aparatos. Infelizmente, infelizmente, um indivíduo que enganou um monte de gente, enganou sete comissões de formatura, segundo a polícia civil. Polícia civil que tá trazendo essas informações pra gente. Eu não tô inventando aqui, não. Sete comissões de formatura, cem pessoas. Cem pessoas. Que contribuíam todo mês, que faziam aquele boleto, que pagavam isso, que pagavam, que tiravam o dinheiro de um almoço melhor, de um jantar melhor, pra poder pagar essa formatura da turma. Que a gente, quem tá na faculdade sabe, Ivan Nascimento sabe, eu aperrei o que foi lá na turma dele. Mas, e aí agora vai preso, porque não teve condições de honrar com compromisso. E olha, gente, é muito difícil. Muito complicado, mas a gente tem que ficar com o olho aberto. Tá? Agora vamos falar de coisa certa, que tá certa, porque eu já tô vendo aqui, vai ser entregue. Aqui, ó. Aqui não tem boato, não. Aqui ligou, disse o nome, ganhou. Bolo da Vovó Tereza, 3307-3951, 3307-3952. Bolo da Vovó Tereza, na hora que eu ligar, não diga alô. Diga bolo da Vovó Tereza. A gente vai pro intervalo. Volta já, já. Não sai daí, não.